Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus, né tia? É. Fala aqui com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha, minha gente, nesse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, minha gente. Não vai ser tanta alegria, né tia? É. Porque hoje eu tô lá num povoado chamado Caldeirão do Facho. Vou levar lá uma cesta básica pra uma família que tá precisando, né? Aí, minha gente, dessa família a gente já vem ajudando há um bom tempo. De vez em quando eu saio pedindo aqui na comunidade coisa de alimento, né? Pra mim levar pra ela. E também dinheiro. Porque ela tá com o filho dela doente. O filho dela tem de 12 a 13 anos. Não sei se já completou 13 anos, né Eduardo? Mas eu acho que ele tem 12 ainda. Vou perguntar a ela quando eu chegar lá, tá certo, minha gente? Aí a gente tá com problema de saúde, minha gente. O problema dele é nos ossos, no corpo dele. Ele tá sem força, ficou de repente. Sem força, né? Sem poder nem se levantar o bichinho. Inclusive, eu arrumei até uma cadeira de roda aqui, que de uma pessoa conhecida, que a gente tem aqui, tem aqui na rainha. E ela doou essa cadeira de roda pra ele. Foi a Valença, porque ele não tava saindo nem do sofá, o bichinho. Ele não tava se levantando nem do sofá, era. Aí ele ficou todo contente quando chegou essa cadeira de roda. E foi. Foi. Aí ele já tá indo pra escola. E já. Ele passou um bocado de tempo, minha gente, sem movimento na mão. Graças a Deus, já tá começando. Devido a fisioterapia que tá fazendo, que ele já foi embaixante médico, né? Aí em tudo que a gente tá ajudando, ajudemos já a ele, tamo ajudando a comunidade aqui, né? E hoje eu vou levar essa cesta básica. Eu e Jeane, vamos dar essa cesta básica, minha gente. E Jeane vai também? Não. E não? Não, só vai eu. Vem. Aí eu vou pedir a vocês, se Deus tocar no coração de cada um de vocês, que puder fazer uma doação. Quer sair mais do vídeo, não? Pode ficar aí, viu? Se quiser fazer uma doaçãozinha, minha gente, de qualquer coisa, será bem-vindo, viu? A mãe dele pediu pra me fazer esse vídeo e eu tô fazendo. Porque eu tô vendo que o que a gente tá ajudando não tá sendo o necessário, né? Tô achando pouco ainda o que a gente tá ajudando, mas só que a gente não pode ajudar mais, hein? Aí Deus tocou no meu coração pra me fazer esse vídeo e pedir a ajuda a vocês, hein? Tá certo? Se a pessoa que puder ajudar, né? Também. Que vocês, que ajudem, né? Que depois tem a recompensa de Deus, na verdade. Deus é quem dá a recompensa a cada um de nós, hein? Né, minha gente? Aí agora eu tô indo pra lá levar essa cesta. Vou levar bolo, vou levar banana. Vou levar um bocado de coisa. Eu sempre levo, de vez em quando eu levo banana, que lá também não tem banana. Aí já me dá banana madura, eu levo. Pego na casa de pai, porque também aqui eu não tenho sítio, né? Aqui onde eu moro não tem sítio de banana, né? Mas pai e Marceline tem. Aí eu pego lá pra poder levar. Aí eu vou levando agora uma cesta básica, essa daqui, ó. Aqui tá. Nessa bolsa preta tem sabão, sabonete e sabão em pó. Botei aqui pra não misturar com aqui, né, Tia? E aqui tem alimento, minha gente, hein? De tudo tem aqui. É açúcar, fuba, arroz, macarrão, óleo, vinagre, um monte de coisa aqui. O que pensar tem nessa caixa, né? É. E aqui tá o bolo, ó. Eu vou levar. E como é que tu leva esse monte de coisa? Amarrar na bota. É. E aqui tá as bananas, ó. Vou pegar mais uma de aquelas ali. Né, Tia? Vou pegar uma carninha moída, que eu comprei ontem. Vou pegar um pacotinho que tem aqui e vou levar também. Comprei dois, já vou levar um, né? É. Deixa eu pegar aqui no freezer. Vou botar essa carne moída também, hein? É. Vou botar aqui numa bolsinha, né, Tia? Porque eu levo pendurada. Pendurada. Olha, minha gente, já tô indo, né, pro caldeirão. Como eu comecei lá o vídeo em casa. Tá certo? Eu tô aqui na estrada, ó. As coisas aqui atrás, ó. Aqui no braço tem um bocado de bolsa. Duas bolsas, né? Aí é que eu parei aqui um pouquinho pra gravar um pouquinho pra vocês. Aqui, esse aqui pra aqui, minha gente. Tanto pé de manga aqui, ó. Um em cima do outro, ó, é. Aqui é outra estrada. Eu sempre ando por lá, pela casa de mãe. Hoje eu vim por outro caminho. Chega lá também. Chega no chalé e lá no caldeirão. Pra ir pro caldeirão, passa bem pertinho do chalé, minha gente. Aí agora eu vou seguir viagem. E quando eu chegar lá no caldeirão, aí eu gravo um pouco pra vocês, tá certo? Só gravo lá agora. Na casa lá do Eduardo, ó. Certo? Aqui, por exemplo, eu vim pra cá, né? Pra ir pra o nosso chalé, bem ali perto que entra. Nessa mesma estrada aqui. Na estrada de chegar no caldeirão. O caldeirão fica perto da cachoeira também. Só que eu não vou passar lá não, na cachoeira. Passar só por perto, né? Mas eu não vou lá não. Ali, a entrada do chalé é ali. Vai entrar no chalé, né? Agora eu vou passar direto, ó. Até aqui que entra no chalé. Né? Agora eu vou passar direto pra cá. Oi, minha gente. Cheguei agora aqui na casa da mãe de Eduardo, ó. Olha, a casa é essa aqui, azulzinha. É azul ou verde? É verde, né? É verde. Tá, é porque tá meio apagada, né? É. Aí, ó aqui, as coisas que eu trouxe, Nina, pra você, pra Eduardo, viu? Posso gravar o Eduardo um pouquinho, né? Pronto, daqui a pouco a gente volta aí, minha gente, conversando mais, viu? Ó, minha gente, vou entrar aqui um pouquinho. E deixa o Eduardo sair ali do quarto, viu? Que eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês conhecerem o Eduardo. Né, Nina? Essa é a mãe de Eduardo. Ó, minha gente, tá aqui. Esse é Eduardo, né? Né, Eduardo, né, Eduardo? Como é que tá aí, Eduardo? Tudo bem. Tá? Graças a Deus, né? Aí, Nina... Diz aí, Nina, qual é o problema dele? Eu não sei o nome. E foi, aí ele tá fazendo fisioterapia, né? Tá fazendo fisioterapia. Uma vez por semana. Agora, graças a Deus, eu consegui arrumar três vezes por semana. E foi, né? Graças a Deus, quanto? Era, tudo certo é três vezes, né? O médico disse, tudo certo é três vezes. Três vezes. Porque ele queria fazer a cirurgia, só que ele disse que ele já tá muito cedo. Com a fisioterapia, ele resolve. Vai demorar, mas resolve. Ai, meu Deus, que benção. Deus queira, né, Nina? Deus queira, Deus permita. É, tô rezando. Todo dia tô rezando pra Deus iluminar a saúde do Eduardo de novo. Tá certo? Aí, aqui, minha gente, é assim. E eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Que eu ia mostrar Eduardo, pra quem puder ajudar, tiver a boa vontade. Deixa o cara no coração de cada um de vocês. Aí, vai ser assim. Eu vou deixar o número do telefone da mãe dele, de Nina, né, Nina? Nina. Aí, vocês podem entrar em contato com ela, se quiser ajudar. É, tem o WhatsApp, né? O WhatsApp. É. Só pega o WhatsApp, né? Só pega o WhatsApp. Pronto, aí fica assim, viu, minha gente? Vou deixar o número do telefone de Nina, que é a mãe de Eduardo. No primeiro comentário. Vou deixar ali na descrição. Vai ser no primeiro comentário, porque fica mais melhor. Mais fácil. Porque assim que abrir o vídeo, já veio. Né? Aí, que Deus abençoe vocês todos. Amém. Né, Nina? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Edu? Pai. A charada da minha menina, né? A minha é Eduarda e essa é Eduarda. É Eduarda. É. Esse daqui é o pai dele. Chama Cacá, né? É. Não sei como é o nome, é? Luiz Carlos. Luiz Carlos, é. E Eduardo é Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo, Luiz Carlos. Você já comentiu bem. Luiz Felipe e Stemir. Esse é teu também, né? É. Ah, e tem a bebezinha também, minha gente. Então, olha, tem quatro com o Eduardo, né? Com o Eduardo. Muito bem, hein? Não, a moça ainda tá na barriga. E vem outro, né? Vem outro. Três meses de hoje. Pronto. Aí, vem outra bênção. Graças a Deus, né? Bênção de Deus. Filha, a bênção de Deus. É. Certo, minha gente? Aí, vou continuar esse vídeo em casa, lá, com vocês. Tá certo? Dê tchau aí, pessoal, minha gente. Tchau, gente. Dê? Dê tchau aí. É. Olha, minha gente, acabei de chegar no Caldeirão, né? Muita gente conhece o Caldeirão do Facho, outras pessoas conhecem como Caldeirão de Cima. Aí, minha gente, é isso aí. É. Pedindo mais uma vez, né? Ajuda de todos vocês. Que Deus trocar no coração de vocês. E vocês puderem dar uma ajudinha lá. A família de Nina, né? E Eduardo tá precisando muito do ajuda. Que é o problema de saúde que ele tá. Mas, graças a Deus, com as fisioterapias, ele tá se recuperando aos pouquinhos, né? Se Deus quiser, ele vai ficar bom. Em nome de Jesus, né, minha gente? Que a gente sempre, já juntou já a minha família, já fez uma doação boa. Inclusive, ele tá precisando de um exame. Fazer um exame. É uma tomografia. Aí, a gente se reuniu tudo. Aqui na nossa comunidade. Foi até o outro centro. Aí, nesse tempo, eu consegui... Tá com mais ou menos 30 dias. Consegui mais de mil reais, hein? Graças a Deus, né? Aí, a gente levou lá pra ela. Aí, ela fez um exame. Graças a Deus, né? E... É isso aí, né, minha gente? Um ajuda de um lado, outro ajuda de outro. E dá tudo certo, né? Porque a nossa família é muito humilde. Aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Não é um vídeo muito alegre, né? Mas a gente tem que se alegrar, né? Não pode ficar triste com as coisas que acontecem na vida, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, minha gente. Tá certo? E, como eu já falei, o número do telefone dela vai ficar no primeiro comentário. Tá certo? E ela vai... Vocês, quem quiser ajudar, liga pra ela. Tá certo? E ela vai dar o número da minha conta a vocês. Porque ela não tem conta. Tá certo? Que eu falei pra ela. Que eu não ia botar na descrição do vídeo. Mas, se precisar, alguém quiser doar alguma coisa, alguma quantia, pode doar na minha conta. Fala com ela. Fala quanto vai doar. E eu tiro e passo pra ela. Tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês, minha gente. Mais uma vez, né? Né, tia? Dê tchau aí, tia, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.